A Assembleia Legislativa está atenta à necessidade de políticas públicas em Mato Grosso para promover a inclusão de pessoas com deficiência. Diversos projetos que tramitam nesta Casa de Leis buscam ampliar e garantir direitos para essas pessoas. E a luta ganhou reforço em uma caminhada simbólica que chamou a atenção para a questão. Confira! Juarez tem apenas 5% da visão. Presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, ele conhece bem as dificuldades enfrentadas por essa parcela da população. Dados do IBGE apontam que aproximadamente 24 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Em Mato Grosso, são cerca de 600 mil pessoas. Como pessoa com deficiência, temos as nossas dificuldades, nossas necessidades. Elas precisam ser observadas. O que precisa ser feito é esse momento de reflexão, chamar a sociedade, tanto a gestora pública, a parte de governo e a parte da sociedade, para contribuir com a pessoa com deficiência. Para reivindicar direitos e celebrar a Semana Estadual das Pessoas com Deficiência em Mato Grosso, a Fundação Fé e Alegria do Brasil realizou a quarta edição da Caminhada da Inclusão. O evento reuniu diversas instituições de apoio aos deficientes, em âmbito estadual e municipal. Além do bairro Planalto, a caminhada passou pelos bairros Sol Nascente e Residencial São Carlos e paralisou a Avenida dos Trabalhadores em Cuiabá para falar da importância da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. É um movimento de luta para mostrar para a sociedade que existem, na verdade, essas pessoas. Essas pessoas existem e elas precisam, na verdade, de políticas públicas. Nós precisamos da saúde, da educação, a inclusão nas escolas do Estado, do município também. Ainda existe uma fala muito forte em relação a isso, mas a gente não vê essa inclusão de fato acontecendo. Segundo o representante do Executivo, a situação das pessoas com deficiência já está no foco das ações do governo do Estado. Nós queremos um Estado forte, com legislação forte e com um gestor obrigado com as situações para que realmente, de fato, execute aquilo que necessita a pessoa com deficiência. Essa é a grande inovação onde o Estado e o gestor terão a sua obrigação. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, os direitos das pessoas com deficiência figuram entre diversos projetos dos parlamentares. O deputado Guilherme Maluf propõe que as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica e água adequem seu atendimento aos deficientes visuais. Já a deputada Janaína Riva é autora da lei que concede passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo intermunicipal.